E, cara, ela cresceu um pouco, ela não quer mais aquilo, sabe? Ela quer personalizar o atendimento dela, né? Exatamente, é. Eu tenho um ticket mínimo hoje? Sim, dois e meio. Dois e meio. É. Cara, vai de dois e meio a seis. Seis e meio, assim. Não é caro, se for ver... Não, exatamente. Você trabalha realmente com performance. Exatamente, cara. E aí é que tá, tá? Esse foi... Como é que a gente chegou nisso? Isso foi muito engraçado. A gente tava atendendo essa galera menor, né? E eu tenho um amigo que trabalha no maior provedor de internet lá. E é um grupo, assim, desde a escola, né? Ele trabalha lá no comercial. E a gente se reuniu no final do ano, que todo ano a gente se reúne. E daí ele falou assim, ele era atendido por uma agência de lá, né? Maior, assim, tal. Dele, pá, depois que a gente, a X, pegou a Fruc, que a Fruc, lá do Rio Grande do Sul, é muito grande, né? Acabou de entregar, né? A agência X pegou a Fruc. É? Mas faz tempo, tá? Ah, tá lá. Mais ou menos, pegou. Agência X pegou a Fruc. Estão me atendendo mal, né? E daí eu cheguei e falei pra Tati, senhor Tati, olha só. O médio não quer ser atendido pelo cara que atende o barbeiro, nada contra. E tá sendo mal atendido pelo cara que atende a empresa grande. Nós temos que focar nesse nicho aí. Vai no meio. Nesse. Porque tá sendo mal atendido. E, cara, ele virou o jogo. Por causa desse papo, desse hambúrguer que eu fui comer com ele, aquela cerveja. Aí você tá, vira a chave, né? É, virou a chave. Aí eu falei com a Tati, tá? Meu, é isso aí. E vamos, sabe? Como é que foi, tipo, essa entrada nesse mercado? Ali, cara, foi assim, ó. A gente faturava. Essa foi a primeira mudança ou a segunda mudança? Essa aí foi a segunda mudança. Foi a segunda mudança. Segunda? Aí já estabilizou a carteira. Não. Ali que a gente sofreu. Ah. Porque, assim, a gente faturava, sei lá, 8, 10 mil. Era só eu e a Tati, né? Cara, pra nós, show. Nós, sei lá, nós tínhamos um custo fixo de 1.200, 1.500 reais. Custo baixíssimo. Uhum. E, mas não, agora atrás desse cliente, né? Daí fiz treinamento de comercial. Fiz treinamento de não sei o quê. Um monte de treinamento, tipo, fora, assim, pra me pegar mais recursos e outras coisas. E daí eu consegui acesso a uma empresa grande, lá do Rio Grande do Sul. Eu acho que ela, em faturamento, é o nosso maior cliente, eu acredito. E daí eu quis vender pro cara, né? Diz, ah, tá, vamos fazer tráfego. Eu chamava aquela. Então, nem tinha noção de estratégia, nada. A gente tava bem cru. E daí ele falou, ele olhou no meu olho, assim, e falou, cara, e se tu ficar doente? Quem é que vai me atender? Ele falou, primeiro tu contrata duas pessoas, no mínimo. Depois de volta a conversar. Cara. Cara, isso era uma quinta ou sexta-feira, né? Daí eu fiquei tarde lá, conversando com o cara. Depois de vender, eu acho que eu abri minha vida pro cara lá, a gente foi um amigo. E daí eu saí de Santa Cruz, que é essa cidade próxima, uma hora, assim, de lajeado. E daí eu cheguei, sei lá, umas sete horas da noite. A tarde tava fazendo a pós, que era da pandemia ainda. Ela tava fazendo a pós, assim, lá no escritório, no notebook, né? Fonezinha, assim, e a gente tinha uma mesa que estava na frente do outro, assim. E daí eu sentei na frente dela, peguei uma fonte de papel e falei, ó, a partir de amanhã nós vamos contratar duas pessoas, né? E levantei, assim, pra ela, me olhou, assim. Daí ela fez assim, né? Daí, cara, a gente pegou empréstimo. Cara, fez de tudo, assim. Porque a gente ia garantir, no mínimo, seis meses. Era só nossa ideia. Mas a gente tem que garantir seis meses dessas duas pessoas. Cara, a gente faturava oito, dez mil. Entendeu? A gente contratou as duas pessoas, ele demorou uns vinte dias. Não tinha nem a reserva pra contratação. Nada, nada. E não tinha medo, não? Medo a gente tem todo dia, né? Tá louco, cara. Mas é porque eu acho engraçado, porque as pessoas escutam isso e falam, nossa, esse cara não tem medo, que legal e tal. Não, cara, eu tava... Deixa eu te contar um segredo da vida. Quem tem cu? É isso, cara. Não passa Wi-Fi, sabe? O negócio tava... Tem que ir com a famosa cenoura. E, caralho, exatamente, cara. E daí, foi muito engraçado. A gente... Esses dias, a gente tava olhando nossos faturamentos de três, quatro anos atrás, que essa empresa com assessoria pediu, né? Meu, nós só travou oito mil, nós só travou dez, né? Daí... Deu um ou dois meses e a gente passou pra vinte e cinco, assim. Massa. Entendeu? Só por causa dessas duas pessoas. E daí, a gente... Entendemos... Já entendemos mais essa... Essa virada, entendeu? Cara, não adianta tu só sozinho. Tu tem um nível de jogo. Claro, a gente conseguiu só chegar ali. Conseguiria chegar mais, mas... Você consegue chegar uns vinte e cinco, trinta sozinho. Só que daí não era o perfil de jeito que a gente queria. Mas aí é um perfil muito fechado. Exatamente. Tipo, eu vou atender só barbearia. Exatamente. Só imobiliário. E daí, o que a gente viu? Cara, o cliente que a gente quer atender exige equipe. Mas exige muito mais por ego do cara, de ele ver, cara, eu não vou pegar dois freelancers pra me atender. Eu preciso de uma agência. E daí, a primeira coisa que eu me perguntava é quantas pessoas... E quantas vocês são? E quantas vocês são? A primeira coisa, assim. Daí, meu, vamos botar dois porra de pessoas aqui dentro só pra falar que a gente tem funcionário, sabe? E a pergunta do cara também, querendo ou não, foi uma pergunta... Pô, se você ficar doente, quem vai me atender? Não, exato. Quer mais um Red Bull? Quero. Ao mesmo tempo que ele foi provocativo, ele foi... Não, e... Ele fez crescer, né? Hoje, cara, eu falo... Ele ainda é nosso cliente, né? Aquela vez eu não fechei com ele, mas depois eu acabei fechando, né? E hoje eu falo pra ele, cara, aquela nossa conversa mudou o jogo que a gente joga, cara. Aquela nossa conversa lá. E ele fala, cara, que bom. Ele falou assim, né? E ele mudou o nosso jogo, cara. E quem que foi as duas primeiras pessoas que você contratou? Qual que foi a área delas? Uma designer que fazia tudo, parte de social mídia e um programador. Caramba. Ah. Que massa. Pegou ele? Deixa eu pegar... Olha ele, mano. É um programador. Esses foram as duas peças que a gente contratou. No começo. No começo. Aí tu saiu da programação nesse time, não? Continuava? Não consegui. Não consegue, né? Não, mas eu não consegui por questão técnica, assim. Não era tão bom assim. Não era tão programador assim. Era um programador. Era Java. É, esse era Java. Mas ali que... Daí, cara, ele começou. Tá, agora eu tô com os funcionários. Chega assim, aí, olha, que vamos botar na mesa. Ele não calma, né? Mas, cara, hoje eu vejo, assim, que... Destrouxe muita maturidade, né? Ali a gente começou a escalar. Eu acho que é muito isso, cara. Eu acho que essas viradas de chave que vai tendo no processo, no caminho, e a gente tá atento pra enxergar, é mais importante ainda, né? É que a minha primeira virada de chave foi a recorrência, cara. Eu quebrei lá em 2008. Quebrei, não tinha mais cliente. Fiquei três meses sem pagar cliente, não tinha dinheiro pra pagar as contas. E agora? Aí eu larguei toda a carteira, vou embora, vou voltar pra Floripa. E um cliente falou, eu vou te pagar por mês pra você atender a minha demanda. Só que assim, eu não quero site. Eu quero te mandar uma coisa que eu preciso no digital e tu tem que resolver pra mim. Olha quantas chaves ele virou aqui. Exatamente. Vai me pagar por mês, eu não tô aqui pra fazer site, e ele tem um problema que eu não resolvo ainda. Ele entregou o produto. Ele me entregou tudo. E dali pra frente eu comecei. Aí ele pedia, eu quero campanha no Google, vai atrás pra te aprender. Google AdWords ainda subiu a planilha pro Google AdWords pra fazer tráfego. Não tinha ferramenta. Subiu uma planilha com as configurações pra fazer o tráfego. Aí Google AdWords, aí depois surgiu o Facebook Ads, aí começou a surgir as mídias sociais, começou a surgir, eu peguei a época do blog também, então a gente fazia copy pra blog pros caras, eu escrevia as copies, aí comecei a aprender copy por isso, pra poder escrever blog pros clientes, cara. Por que que acontecia? Tu vendia o site pro cara, entregava o site, dava dois meses pra tu entrar, o site tava igual. Ele não bota um post, não faz nada. Eu já sei, tá? Não mudou? Não mudou? Não muda. Às vezes não é nem por maldade, o cara não tem tempo pra isso. Ele não sabe escrever um blog, cara. O cliente não sabe escrever um blog. Não é porque ele pode subir um WordPress que ele vai, né? Tem muita gente que fala, ah, não vou entregar estratégia porque aí o cliente vai executar. Claro, se tu pegar um projeto do engenheiro, tu vai conseguir levantar a casa agora. Tu é o cara, sabe? Não é assim que funciona. Primeiro, o cliente não quer perder tempo com isso. Pra ele é perder tempo, fazer um blog, fazer um post. Tempo é dinheiro. Segundo, ele não sabe fazer, se ele fizer não vai ficar bom. A equipe dele também não sabe fazer. A equipe dele também não sabe. E ele também não quer colocar a equipe dele, porque a equipe dele sai mais cara que uma agência. Se eu cobrar cinco pau por mês hoje pra entregar um serviço, e cinco pau é mais, ele contratar sai mais caro. Ele vai contratar dois funcionários ali pra fazer o que a gente entrega, já passou. É só a gestão disso já sai caro. Só acertar a estratégia já vale o valor de uma agência, entendeu? Então o mercado hoje é isso, cara. Eu acredito que mais um, dois anos a gente não vai mais ter agência cobrando menos de cinco mil por mês. A gente não vai ter mais freelancer sendo freelancer. Vai ser difícil um freelancer chegar e atender um projeto, um cliente final. O freelancer vai atender a agência. O freelancer é bom, né?